Olá. O processo de desenvolvimento de um sistema universal de classificação FUE começou há cerca de 15 anos. Então notei certas variações e tendências observando a velocidade das ações da cirurgia. Descobri que com a mesma pessoa, sendo o mesmo operador, usando a mesma técnica e a mesma tecnologia, registramos diferentes taxas de transecção em diferentes áreas. Isso foi bastante significativo. Além disso, ao trabalhar com pacientes com cabelos afro, que na época eram considerados muito difíceis de realizar, percebi que alguns pacientes com cabelos mais encaracolados eram os mais fáceis de trabalhar, e a taxa de transecção era muito baixa. Mas deve-se notar que, por outro lado, tínhamos pacientes com cabelos afro que apresentavam cachos de cabelo muito suaves, e ainda assim era muito difícil para nós usar a mesma tecnologia e técnica com alta taxa de transecção. Finalmente, dois anos depois, decidi começar a coletar gráficos transeccionados de meus pacientes. Coletamos gráficos de transecção para análise histológica, e gráficos tirados de áreas com altas taxas de transecção são comparados histologicamente com gráficos tirados de áreas com baixas taxas de transecção no mesmo paciente. Fizemos isso há 12 anos e uma tendência surgiu muito claramente. O primeiro que notamos na histologia comparando as zonas de alta taxa de transecção com as zonas de baixa taxa de transecção foi que os gráficos das zonas de alta taxa de transecção manifestavam uma epiderme muito compacta, comparadas demais. Compacto, no sentido de que o extrato córneo, a camada superior da pele, era muito denso. As células estavam bem agrupadas. Isso significa que a pele do paciente era dura e escorregadia. Em FUE, na linguagem de FUE, isso significa que o soco não penetrará na pele tão facilmente quanto com outro tipo de enxerto. Preferiria haver uma tendência de escorregar ou saltar na pele em vez de penetrá-la. Como sabemos, contribuiria para a dinâmica do FUE. Por enquanto, notamos que os gráficos que vinham das áreas muito difíceis e com alta taxa de transecção tinham uma DM mais densa ou mais espessa, o que também significa que o punção tem mais dificuldade em penetrar por toda a parte para separá-la. Na época, isso levou à conclusão ou convicção de que o que contribui para a dificuldade do FUE não é apenas a ondulação do cabelo, mas quais são as características da pele. Por que a epiderme e a DM são os principais atores do processo? Hoje em dia, a ondulação e a textura da pele de qualquer indivíduo evoluíram como uma resposta ou medida adaptativa ao nicho geográfico em que aquela pessoa cresceu. Principalmente, era essencial adaptar essa pessoa às condições de temperatura e taxa de exposição ultravioleta na região onde a pessoa vivia. Assim, como consequência da evolução, esperamos que um indivíduo que evoluiu em uma área muito ensolarada e quente tenha cabelos mais encaracolados e a pele seja mais espessa. Por outro lado, alguém que cresceu em uma região muito fria e menos ensolarada terá cabelos mais lisos e pele fina. Isso deveria ser assim, certo? Não. Você me pergunta por que não. Isso acontece por causa da natureza migratória da espécie humana e da mistura de genes que ocorrem no processo. Esse processo vem acontecendo há milhares de anos. Essa convicção tornou-se mais complicada com o tempo. Assim, hoje, qualquer pessoa tem um tipo de cabelo estereotipado para a pessoa que evoluiu e se formou em uma determinada parte do mundo, sob a influência do sol e das mudanças de temperatura lá. Mas na verdade é um estereótipo, o que não é verdade no mundo moderno. Ter este ou aquele tipo de pele é reflexo de alguém, cujos ancestrais evoluíram em uma parte muito diferente do mundo com clima e clima diferentes. Portanto, tudo o que temos em todos hoje é uma mistura de possíveis combinações de tipo de pele, tipo de cabelo, que não refletem mais o que você esperaria de um determinado nicho geográfico ou étnico. A escala universal de pontuação FUE é responsável por essa complexidade. Como isso é usado? Apresento-vos o vídeo que explica como utilizar a escala de pontuação. Obrigado. Meu nome é Sanus Ilmar. Eu sou o principal autor do nosso artigo intitulado Sistema de Classificação de Excisão de Unidade Folicular Universal para a Dificuldade de Transplante de Cabelo e Resultado do Paciente. Apresentamos um novo preditor de nível FUE chamado Sanusia FUE, que é baseado na característica dérmica FUE de cabelo e tipo de pele. O tipo de cabelo é geralmente dividido em três sugrupos. O primeiro sugrupo é o cabelo liso ou ondulado, que apresenta menor dificuldade. O segundo grupo é o cabelo crespo que apresenta dificuldade moderada. E o último tipo de cabelo é o cabelo enrolado que apresenta maior dificuldade no FUE. No que diz respeito à pele, existem também três sugrupos. O primeiro sugrupo é o tipo de pele grossa, que apresenta maior dificuldade. O tipo de pele macia ou fina apresenta alguma dificuldade para a FUE. A espessura média em um tipo de pele apresenta menor dificuldade para a FUE. Os praticantes começam determinando as pontuações para o tipo de cabelo e o tipo de pele que o paciente tem. Essas pontuações, que se destinam ao tipo de cabelo, são computadas e adicionadas às pontuações do tipo de pele. A pontuação total é usada para determinar a pontuação SFS do paciente. A pontuação que será derivada irá variar de 2 a 9. E isso corresponderá a uma das cinco notas do SFS. A classe 1 é uma pontuação total de 2 a 3, o que significa que não há dificuldade com o peso esperado de baixa gravidade. A classe 2 é a pontuação total de 4. Significa baixa dificuldade com baixo ou moderado atrito do enxerto. A classe 3 tem pontuação total de 5 a 6. A dificuldade moderada. Esses pacientes são suscetíveis ao decapeamento do enxerto. A pontuação total de 7 a 8 é a classe 4. A dificuldade moderada ou alta. A pontuação total de 9 é a classe 5. Tem grande dificuldade com expectativas de taxa de atrito muito alta do enxerto, a menos que habilidades especiais ou equipamentos especializados sejam usados. Para resumir, apresentamos uma nova escala de pontuação de dificuldade FUE chamada SFS. Espera-se que preveja a dificuldade do FUE e o resultado do paciente. Obrigado.